As discussões, e como em Durban, eles estão deixando para resolver quase tudo, pelo menos para concluir tudo nas últimas horas, porque acham que a pressão dos momentos finais ajuda ao consenso. Eu tenho a impressão de que um dos temas que me pareceram não resolvidos completamente é exatamente o financiamento. O que o grupo do 77 e a China juntos pretendem colocar, 30 bilhões, é um orçamento um pouco insignificante para as necessidades globais. Se os grandes doadores internacionais que estão em crise não comparecerem, como aparentemente não irão comparecer, eu acho que o que existe de fundo para financiar é muito pouco para as necessidades globais.